Fala galera, fala meu futuro cliente que está assistindo esse vídeo Galera, estou aqui na Vila Alpina, na nossa capital de São Paulo aqui Com a minha amiga Luana Vamos fazer uma homenagem de aniversário para o esposo dela, para o Márcio Que foi uma linda homenagem Cara super tímido, mas ficou muito feliz, bem emocionado com a nossa homenagem aqui Luana, eu queria que você olhasse para o meu futuro cliente que vai assistir esse vídeo O que você achou desde o atendimento pelo WhatsApp até o dia do evento aqui para o seu esposo? Ah, eu achei incrível, desde o primeiro dia eu fui bem atendida, respondida em tempo bem pequeno E foi muito maravilhoso, meu marido ele é super tímido e envergonhado Mas ele adorou a homenagem, a gente curtiu o nosso amigo aqui que interagiu com a gente Deixou todo mundo animado, feliz, todo mundo entrou na brincadeira E em vez de envergonhado ele ficou feliz, ele adorou, eu recomendo, adorei Gostou da decoração do carro? Adorei, foi bem bacana Tudo lá com o Toro então, excelente Tudo perfeito, adorei, obrigada Obrigada, viu? Imagina, obrigada a vocês Galera, depoimentos reais com clientes reais Lu, dá tchauzinho Tchau, até a próxima Obrigada Obrigada, obrigada, obrigada a vocês